Eu sou a deputada estadual Neuza Cadore, autora do projeto de lei aprovada em dezembro do ano passado aqui na Assembleia Legislativa, que criou a Semana Helena de Sensibilização à Perda Gestacional, Neonatal e Infantil. O nome da lei é uma homenagem à filha falecida da servidora Flávia Carvalho. Flávia é uma dessas mães que passam por esta situação e que costumam ter o seu luto invisibilizado e os seus direitos negados. Essa lei visa também fazer o enfrentamento da violência obstétrica e sensibilizar a sociedade como um todo para a necessidade do respeito, da empatia para com as famílias que passam por essa situação e causam impactos sociais e impactos psicológicos. Essa lei vai garantir também que o Estado tenha mais cuidado no atendimento, tenha mais cuidado para garantir dignidade e um tratamento humanizado para as mulheres que passam por esta situação.